Temos mais um pitaco, o Sami sempre dando pitacos aqui, vamos ver na tela um outro assunto, olha só, Sami, lá no site investnews.com.br temos esta notícia espetacular da Caterine Rivas, dizendo que conheça o home office, a saída para o setor hoteleiro na pandemia, não é? O que acontece? Com os escritórios sofrendo nessa conjuntura, com os co-workings fechados também, dizem que os hotéis com pouca ocupação podem ser uma solução para o home office. Os quartos viram um espaço de trabalho silencioso, com boa internet, a preços atrativos e para ter uma noção de valores, os home office, como eles estão chamando, estarão disponíveis para alocação diária, semanal ou mensal, no período de 8 às 20 horas. Na classe econômica, que inclui hotéis como Ibis, Ibis Styles, Ibis Budget e por aí vai, a diária sai a partir de R$ 99,00. Também dá para optar por um pacote semanal de R$ 624,00, mensal de R$ 2.228,00 e aí vai subindo a categoria e o preço vai subindo também, Sami Dana. É, a questão, então assim, o hotel está parado, está perdendo muito dinheiro, não tem fluxo, vai se falar, vou fazer um room office. Então você aluga um quarto que já está preparado para a pessoa trabalhar, tem aquela boa internet, tem uma estrutura. Mas é caro, R$ 99,00 é praticamente o preço de uma diária. Não me parece que as pessoas estão aderindo ou vão aderir a isso, a não ser brigas de casais, porque está acontecendo muitas brigas de casais. Porque é muito difícil conviver com uma pessoa 24 horas por dia. Você possa conhecer o seu marido ou sua esposa. É, conhecer mais do que você gostaria. Não, está tendo, na China teve muito divórcio, então eu acho que vai ser mais usado isso. O casal briga, homem com homem, mulher com mulher, mulher com sei lá com o que, cada um para o lado. Agora é caro, porque se você pensar R$ 2.000,00 por mês, você aluga também um apartamento, mas coisas mais temporárias. Não sei. 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 Não sei.